Delegado, então, para a polícia está confirmado que esse motorista estaria embriagado. Olores, diante da situação fática que aconteceu esse crime, a grande novidade é que deixamos de autuá-lo em flagrante delito por crime de lesão, por crime de homicídio culposo, para autuá-lo no crime de homicídio doloso. Uma vez que ele assumiu o risco de provocar esse acidente, ao estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, e nós temos provas testemunhais também, é que ele avançou o sinal e desenvolvia uma velocidade incompatível com o local. Então, na verdade, embriagado, alta velocidade e furou o sinal, delegado? Exatamente isso. Por isso que ele foi autuado por crime de homicídio doloso. Ele assumiu o risco de provocar esse resultado. Delegado, nós temos um debate, né? Goiânia recapiou várias ruas aqui e ainda não colocou a sinalização em todas as ruas. Agora, isso, a falta de sinalização por si só, não é justificativa para crimes. Até porque a gente aprende que é preciso desenvolver velocidade compatível com o local, ou pelo menos prestar atenção em cruzamento, né? Na verdade, lá é um local que tem um semáforo, ele deveria estar... Primeiro, ele não poderia estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, ainda mais avançar sinal. Isso é uma transgressão gravíssima que provocou esse crime. Agora, nesse período de pandemia, delegado, aumentou os acidentes de trânsito envolvendo pessoas embriagadas? Infelizmente, nós tivemos um aumento nos crimes de trânsito. Se comparar o ano passado com esse ano, nós tivemos um acréscimo de um pouco mais de 20% de crime nesse sentido. Ou seja, quando as pessoas deveriam... Então, as pessoas, mesmo em casa, elas estão bebendo mais e se envolvendo mais em acidentes, né, delegado? É verdade. A gente não sabe se é... Porque a pessoa pensa que o trânsito está fluindo melhor, desenvolve uma velocidade maior. O que acontece é que nós tivemos um acréscimo nos crimes com vítimas fatais. O ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos 45 mortes e esse ano nós já passamos de 52 mortes. Gente, e quando a gente fala, nós estamos falando de mortes, pessoas que infelizmente perderam a vida. Mas aí, delegado, tem aquelas pessoas que infelizmente vão parar numa emergência de um hospital de urgência, de um gol, onde as consequências muitas vezes acabam sendo amputação de membros, até as vítimas, os feridos ali, né? É depois da Covid-19, o que mais ocupa os leitos hospitalares são essas vítimas de crime de trânsito. Então, isso aí. Delegado Álvaro Castro trazendo a informação pra gente sobre esse caso. Infelizmente, esse homem de 63 anos morreu. O que vai acontecer com esse motorista agora, delegado? Ele foi preso e autuado em flagrante e está à disposição do Poder Judiciário. Doutor, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte nessa missão aí na Delegacia de Trânsito. E tomara que a gente tenha mais consciência das pessoas em relação a isso. Porque o carro na mão de uma pessoa irresponsável, ele acaba virando uma arma.